Eu, Gleison Christian, que recebo Cristina por minha esposa e que prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te, respeitando-te todos os dias de nossas vidas. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz, nos diz, nos restos, o jeito pronto do piscar dos cílios, o convite do silêncio exibe. Achei em cada olhar, guardei sem ter porquê, nem por razão, ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter o jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação, nenhuma isso requer, se o coração bater forte e ardeu, no fogo o gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que tive e recebi, e hoje posso dar livre, feliz, seu cheiro e arma cor que o arco-íris risca ao levitar. Achei em São Cristian, você das calhanças, ensina o meu amor e da minha utilidade, em nome do pai, o filho, o espírito, o seu respeito. Achei em cada olhar, guardei sem ter porquê, nem por razão, ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter o jeito meu de me mostrar. Achei em cada olhar, achei, tem bem você, explicação, nenhuma isso requer, se o coração bater forte e ardeu, no fogo o gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que nunca soube, dá o amor que tive e fiz sem me deixar, sem te sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Primeiro eu queria agradecer a Deus, né? Por Ele ter me convocado ao leite do Senhor e sozinho. E por ter conhecido pessoas maravilhosas ao lado dele, foram 12 horas de namoro, nem por razão, porque eu sou pra qualquer um de vocês que estão aqui, tiveram uma participação especial. E não saber como fazer, pra ter um jeito meu de me mostrar, achei, vendo em você, explicação, nenhuma isso requer, se o coração bater forte e ardeu, no fogo o gelo vai. Ai, queimar. 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 A CIDADE NO BRASIL